Quer música? Acesse já www.topfunk.net 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 Música ... ... ... Chora pra ver que Deus vai te beber É na cor do lado, somada, chorada Solta de filhos, que deus me pertencem a porta E por lá de uma lã de sangue E dela pisar. Seria com o mal�co, a sua palestina só de Vestas e desculpas não, gente Cai, cai, eu vou lerinho É a hora mesmo de dizer com a mão A sua piba é a sua piba E na casa, se cura de mim O que é tudo que eu sou no lugar da guarda no Fica aqui, o que é tudo que eu sou no lugar O que é o meu meu? Vamos, o que eu sou no lugar? O que eu sou no lugar? Obrigado.